o pessoal meu carro na florida pontocom o mercedes special a gente tá com quatro ferinhas aqui vamos dar pra vocês essa é uma slk 280 2006 ela tem com a rodar o 20 a gente vendeu há uns meses atrás seis meses atrás e aí agora é um casal ea esposa dele tá grávida eles trocaram uma outra mercedes que a gente tinha aqui um pouco maior deixou a troca ela é conversível a vermelhinha do lado o c300 o show de bola o carro tem 48 mil milhas nova de tudo zerado aqui do outro lado mais uma slk é só uma 350 é muito parecida com a branca também é conversível mas é uma slk é só uma 350 é muito parecida com a branca também é que ela tem um motor maior 3.5 a outra 2.8 ea ferona e 350 é a mais nova também dela 2013 carro zerado 25 mil milhas apenas novíssima está aberta acabei de ver aqui fora ela dá uma olhada galera o painel da fera zerado 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 é um carro bonito esse carro está a traseira delas aqui pra vocês olha aí bastante sol hoje está um pouco não frio deve estar sei lá uns 22 graus mas está um sol bem bonito aqui eu resolvi gravar esse vídeo esse videozinho aqui bem curto pra vocês vou mostrar um pouquinho desses carros fiz uma fileirinha aqui de mercedes eu queria mostrar pra vocês todas elas o meu carro na florida ponto com o meu carro na florida ponto com a sociedade vamos lá só